Olá, pessoas! Aqui sou eu, começando mais um vlog. Pra variar, eu estou acabada, né, sem maquiagem. Acabei de fazer minha skincare, vou mostrar pra vocês. Eu tô toda brilhosa aqui, sabe? E o vlog de hoje vai ser da leitura... Aqui é a janela da minha casa. E o vlog de hoje vai ser da leitura de Matéria Escura, Blake Crouch. Eu só tô conseguindo olhar pra mim. Ali temos uma toalha. No meu banheiro. E acabei de fazer um cafezinho, lavei minha louça. Essa semana em especial foi uma semana muito, muito difícil pra mim, gente. Eu fiquei basicamente paralisada na segunda, na terça e ontem. Hoje é quinta. Aí hoje eu resolvi dar uma revivida. Porque eu estava muito confusa, meio que com uma crise existencial aí. Mas deu tudo certo. Gente, ai, eu não acredito que eu vou fazer vlog com a minha cara. Parecendo que tá oleosa, mas ela não tá oleosa. É o skincare que eu mostro pra vocês depois. E aqui tem barulhos de moto e caminhão passando. Porque eu moro de frente pra uma avenida aqui da minha cidade. Então vocês vão ter que aguentar. E aí, gente, eu estava falando que eu estava muito mal essa semana. Eu ainda não estou 100%, né? Eu descobri o porquê, mas não muito ainda, né? Não 100%. Às vezes eu tenho disso, sabe? De ficar muito mal, muito ansiosa. Aí já me desencadeou várias outras coisas. Tipo, tive enxaqueca. Na terça-feira me deu uma compulsão alimentar. Tive um pouco de insônia também. Tipo, toda cagada a pessoa, né? Mas hoje eu estou bem melhor. E aí agora eu estou com a cara oleosa aqui falando com vocês. Sem maquiagem nenhuma. Toda acabada. Porque é assim que são os meus vlogs, né? E agora eu decidi recomeçar. Porque eu tinha começado matéria escura. Mas eu não estava prestando muita atenção. E eu decidi começar tudo de novo. Então, fiz o meu café aqui. Café. Estou com a minha garrafa d'água. Que eu vou tomar tudo isso. Até, tipo, eu vou ler o quê? Uma hora, uma hora e meia agora. E vou tentar tomar tudo isso de água. Porque eu adoro tomar água de manhã. E aí eu vou ver se eu vou dar uma corrida. E aí eu vou trabalhar. E aí eu vou viver minha vida. Agora são 6h40. Então, acho que até umas 9h30 eu consigo já estar no escritório. E é isso. Vamos ler. Ai, olha. Eu já sinto que eu vou me identificar demais com esse livro. Eu li, sei lá, uma página. Uma página de vlog. E já, 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 já vi que vou amar. Já vi que vou amar. Vou ler pra vocês aqui. E principalmente porque eu estou passando por um período de mudança, sabe? Então, eu fico... Ai, estou sensível. E olha, eu nem estou de TPM. Imagina se eu tivesse... Senhor. Olha, não há avisos quando tudo está prestes a mudar, a ser tomado de você. Nenhum alerta de proximidade, nenhuma placa indicando a beira do precipício. E talvez seja isso o que torna a tragédia tão trágica. Não é apenas o que acontece, mas como acontece. Um soco que vem do nada. Quando você menos espera, não dá tempo de se esquivar ou se proteger. E, ai, gente, que complicado. Falei isso com a minha terapeuta ontem. Eu estou passando por um período de algumas mudanças, assim, internas mesmo. Nada muito externo. Nada de, sei lá, profissão. Enfim, mais interno, sabe? E eu estava falando que eu tenho muito medo de mudanças, né? Justamente por causa dessa frase. Porque a mudança vem de uma forma muito trágica pra mim, sabe? Eu gosto de ter, tipo, o meu porto seguro aqui. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de mudar certas coisas, sabe? Então, basicamente, eu já vi que esse livro vai me fazer ou chorar, ou pensar, ou ficar refletindo por muito tempo. Vai me dar bad. Mas é assim que livro bom faz com a gente, né? Seguimos lendo as outras páginas. Eu estou só na primeira e já comecei a falar um monte. Ai, olha, eu terminei o capítulo 1, que é gigante. Página 38 já. Ai, gente. Eu vou ter que ficar mais, pelo menos, uns dois capítulos aqui. Eu vou trabalhar só mais tarde. De verdade, estou viciada nesse livro. Só pra vocês entenderem, o personagem principal, ele é cientista, ele dá aula numa universidade, ele é muito inteligente. Ele tem um filho e uma esposa, que aparentemente ele ama demais. E eles estão fazendo um jantar na quinta-feira à noite. E tem um amigo dele que está comemorando uma vitória científica, não lembro agora exatamente o que é. E a esposa dele fala, não, você tem que ir lá, vai lá, dá parabéns. E ele fala, ai, nem sei se eu quero, acho que eu estou de boa. Nem gosto tanto dele assim, sabe? Estou feliz por ele, mas nem gosto tanto dele assim. E a esposa insiste, fala que quer um sorvete. E fala, ó, você tem 45 minutos, porque aí o jantar já vai ficar pronto. Aí ele fala, ah, então tá, então eu vou. Aí ele vai nesse bar comemorar essa vitória aí do amigo. Ele fica lá um pouco, passa uma raiva, o amigo dele dá um cutucão. Falou que ele era muito inteligente, que ele não deveria ter largado mão da carreira pra dar, pra lecionar numa universidade pra gente leiga e tal. Que ele deveria fazer alguma coisa a mais. Ele toma um uísque, fica nervoso e sai pra comprar o sorvete. No que ele sai pra comprar um sorvete, um cara vem atrás dele com uma arma e fala, ó, entra nesse carro que a gente vai num lugar. E nisso ele fica desesperado, né? E aí ele chega nesse lugar e esse intervalo dele chegar no lugar e dirigir o carro é gigante, assim, ele passa muito estresse, ele fica com muito medo, né? O cara fala pra ele tirar a roupa inteira, começa a dar umas injeções nele. Primeiro no pescoço, depois uma na perna. E aí ele chega nesse lugar, é tudo meio abandonado, assim, só tem ele e o cara. E ele não entende, né? E aí, como ele tá meio drogado por causa dessas injeções, o cara começa a perguntar sobre a vida dele, sobre a esposa, sobre como é ser ele, se ele se arrependia de alguma coisa. E aí, no final desse capítulo, ele fala, você não vai acreditar se eu te falar. E aí aparece só o cara, o sequestrador, injetando alguma coisa nele mesmo e me parece que eles vão trocar de lugar, trocar de... trocar de lugar, porque parece que o sequestrador quer ser o Jason, que é esse personagem principal. E aí agora eu vou ter que ler o capítulo 2 pra saber what the fuck, né? Então, ai, gente, tô amando, socorro. Vou ter que ficar mais uns 40 minutos aqui. Ai, gente, posso falar umas coisas aleatórias agora? Vou no meu quarto arrumar minha cama, que isso é uma bagunça. E já vou aqui conversar com vocês duas coisas. A primeira. Ontem eu tinha feito a votação do meu clube, né, pro pessoal do Face. E... E aí eu tava em dúvida, né? Falei, ah, será que eu escolho True Crime? Eu tava em dúvida entre Columbine e Killer Clown, que são dois livros que eu sempre, sempre quis ler de True Crime, sabe? Eu nunca li um livro de True Crime, nunca, nunca, nunca. E eu acho que Columbine seria ideal pra começar. Mas aí eu comecei a pesquisar os livros, comecei a... A... Enfim, a ver os preços e tal. E aí eu vi que tava muito caro e eu falei, não, então vamos ler um King. E aí eu estava em dúvida entre Rose Mader, eu acho que é assim que fala. E novembro 63, mas também os preços estavam exorbitantes. E aí eu resolvi, que já era uma coisa que eu tinha resolvido pra algum outro mês, né? Em soltar O Senhor das Moscas ou O Ensaio sobre a Cegueira, que são dois livros bem sombrios, assim, sabe? Que eu também tava louca pra ler, mas agora eu acho que eu vou ler sozinha. Porque vocês já vão descobrir o desfecho. Eu vou ligar o ar aqui, tá muito calor. E aí a galera veio falar comigo, reclamaram, falaram que eles estavam na expectativa de ler Columbine, mesmo que o livro fosse caro. Mas ao mesmo tempo teve outras pessoas que me disseram que Ah, nossa, mas Bárbara tá muito caro, Killer Cloud tá 60 reais, tipo, já é puxado e tal. E aí eu voltei atrás, né? Nessa decisão de colocar ou O Ensaio sobre a Cegueira ou O Senhor das Moscas pra colocar Columbine ou Killer Cloud. Eu ia colocar King, mas o King tava realmente muito mais caro, então, pra agradar todo mundo, né? Porque o clube não sou só eu, somos um clube, né? Eu resolvi mudar a votação. Eu tinha colocado ontem, agora eu coloquei hoje de novo. Excluí a publicação de Ensaio sobre a Cegueira e Senhor das Moscas e coloquei Columbine versus Killer Cloud. Então, de qualquer forma, eu já tenho Columbine, que foi a minha amiga Rebeca que me deu. E eu também já vou comprar Killer Cloud, porque eu compro sempre os dois que eu indico, porque eu sou dessas, e aí a minha estante só que aumenta, né? Mas é isso, eu tava um pouco chateada com isso ontem à noite, mas assim, nada demais também, sabe? Tipo, é só uma questão de gosto e de conversar. Outra coisa que eu esqueci agora que era... Meu Deus, eu sou muito oisada. Lembrei que eu ia falar pra vocês do meu skincare que eu comprei. Gente, eu comprei duas coisas maravilhosas. Primeiro é que... Tô no meu banheiro aqui. Essa buchinha vegetal da Ocean. Agora eu joguei o negócio fora. Tava aqui ontem e eu já joguei no lixo. Ela é uma esponjinha esfoliante pro rosto e ela é muito boa, muito boa. Eu tenho umas mantinhas aqui no rosto, não sei se nem dá pra ver. E ela tá me ajudando bastante, porque daí eu passo o sabonete no banho e estrega, estrega, estrega. Ela limpa tudo, sai tudo e aí a pele já tá, tipo, esfoliadíssima pra você passar o que quer que seja, né? Tônico, essas coisas. E aí, depois que eu esfolio o meu rosto, eu uso esse sabonete aqui, que é pra peles oleosas. A minha pele é bem... Bem oleosa. Não tanto, mas um pouco, sabe? Principalmente aqui nessa região. É que agora tá parecendo que ela tá oleosa, gente, mas é o negócio que eu passei. Enfim. E aí, eu comprei esse negócio aqui dessa marca SkinCeuticals, que é um sérum, né? Pra peles mistas e oleosas. Então, ele tem ação de anti-envelhecimento, anti-acne e anti-oleosidade. Porque eu, gente, eu não sei o que acontece, que a minha pele, às vezes, ela dá um boom de espinha, assim, e eu fico completamente parecendo uma adolescente. Tipo, eu já tenho 30 anos, não tenho mais condição de ter espinha, sabe? E aí, eu comecei a passar, eu comecei a passar ontem e passei hoje, né? Tem que passar duas vezes ao dia. E vamos ver se melhora, porque tá saindo umas espinhas aqui em mim e tal. E eu tenho essas manchinhas também, e esse negócio ajuda na remoção de manchas. E vamos ver o que acontece. Mas assim, eu estou amando, amando, amando. E também, para dormir, eu uso... Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aqui sim, lógico que tá. Para dormir, eu uso esse aqui, que é um ácido. Da Creamy, essa marca, que ele é um gel. Ele tem ácido mandélico e alfa arbutin. Sinceramente, eu não senti tanta diferença, mas ele é bom, sim, para... Ah, para aquele vício da pele, sabe? Eu uso para dormir, ele não acontece nada demais, só tem que passar um protetor. E é isso, era isso que eu queria falar. E... Ah, será que esse vlog vai ficar gigante? Novamente, a minha cama está desarrumada. E é isso, agora eu vou correr. Que difícil, mas eu sinto que eu preciso correr, porque eu estava paralisada, né? Como eu já falei, na segunda, terça e quarta. E hoje eu decidi voltar à minha vida. Aqui tem um espelho. Hoje eu decidi voltar à minha vida de gente grande. E aí eu vou dar uma corrida para desestressar, porque a academia não está aberta. E também eu fiquei só comendo, né? Durante o final de semana inteiro, desde sábado. Então eu passei, sei lá, cinco dias comendo. Não fiz exercício. E agora eu estou indo. Depois eu vou ler. E aí eu conto para vocês. Esse vlog vai ficar metade leitura, metade lifestyle da Bárbara. Gente, eu estou mais plena. Passei uma maquiagem, olha só o meu delineado. Não sei se dá para vocês verem, mas eu passei até iluminador para falar com vocês. E eu corri, eu consegui correr cinco quilômetros em trinta e seis minutos. O que para mim é uma grande vitória, porque eu sou uma tartaruga correndo, lendo, fazendo tudo, essas coisas. E foi quase como uma meditação. Eu estava precisando de mais. Eu não vou para o escritório hoje. Eu já estava trabalhando aqui em casa. Eu tenho uma audiência daqui a pouco. Eu vou tirar uma foto para postar também no Instagram. E aí mais tarde, nem sei se vai dar para eu ler, porque o Fir vai vir aqui. A gente vai fazer uma jantinha, tomar um vinho. E amanhã é feriado, né? Mas na verdade todos os dias estão sendo feriados, porque a gente está no lockdown novamente. E... Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha maquiagem certa para vocês. Gente, eu estou tão orgulhosa desse... Desse denilhado que eu fiz. É, pode ser que esteja uma merda para vocês. Mas para mim também é um passo muito grande, porque eu não sei fazer denilhado. E agora eu estou aprendendo. Então, talvez eu faça um baby list para tirar uma foto para a resenha de Algo Sinistro Vem Por Aí. Que é um livro que eu estava odiando no começo e depois... Amei, amei, amei. Depois que eu me acostumei com a escrita do autor, sabe? Eu senti que foi melhorando o livro. Eu não estava muito acostumada. É um terror meio poético. Então, para ele descrever uma cena, ele usava muita... Muita fantasia, assim. E aí eu ficava meio perdida no que era certo, no que era real ou o que não era, sabe? Mas foi um livro sensacional. E talvez eu grave resenha hoje. E é isso. E aí, seguimos com a leitura só amanhã, talvez. Ou então, depois que eu terminar minhas coisas, até o Fir chegar. Talvez eu leia um pouquinho mais com vocês. Gente, hoje é sexta. Sexta-feira é santa, né, Fir? Uhum. E... A gente... Eu falei para vocês que eu ia ler ontem à noite. Não li. Só dormi mesmo. E aí o Fir veio aqui. A gente viu um filme. Eu vi um filme, né? Ele dormiu. E aí ele pediu uma pizza. Está ali comendo. E eu estou comendo o meu... iogurte natural com whey. Coloquei um pouquinho de pasta de amendoim também. E a gente vai almoçar lá na casa dos meus pais. A minha mãe vai fazer pintado a urucum. Que é uma delícia. Na verdade, ela não vai fazer. Ela vai pedir. Mas ela coloca numa travessa como se ela tivesse feito. E é isso. Provavelmente hoje... Não sei se eu vou ler. Mas amanhã vai acontecer. Gente, eu e o Fir já almoçamos. Ai! E adivinha com quem estou. Adivinha quem é a neném da mamãe. Fala para mim. Ele acabou de comer. Né, meu amor? Você acabou de comer. Está me lambendo. Mamãe deu a linha gelada. Né, meu amor? O filho está rindo de mim. Ai, como eu sou linda. Olha a minha patinha. Mata pãozinho na mão da sua mãe. Mata. Oi, gente. Aparecendo mais uma vez a cabada. Agora é sábado de manhã. A gente vai ler. E adivinha? Eu não trouxe meu livro. Estou aqui na casa do Fir. Gatinho está ali. Acabei de passar um negócio na minha cara. Estou... Vou ficar até assim para não ficar tanto. Eu estou de pijama. Descabelada como sempre. Esse barulho é do Firmo. Passando um aspirador de pó. E eu vou ler o livro que o Fir tem aqui. Que chama Magia da Realidade. Do Richard Dawkins. Como sabemos o que... Será que vocês estão ouvindo? Como sabemos o que é verdade. E o Richard Dawkins... Eu já li um livro dele. Que chama Deus, um delírio. É muito, 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 muito bom. Então... Esse livro aqui também. Ele é ilustrado. Depois eu mostro para vocês. Ele é bem científico, eu acho. Mas é um tema que eu sou apaixonada. Então... Acho que vai dar certo. Vou começar agora. E aí eu falo para vocês o que eu estou achando. Se vocês estiverem ouvindo. Gente... Agora eu estou indo para a minha casa. O Fir vai escalar. E eu vou com ele. E vai mais um casal de amigos nossos. A gente vai lá para Piraputanga. Ou seja, eu ia ler. Agora eu também não vou mais. E esse vlog já virou outra coisa. Que é isso aí. Eu vou pegar o meu slackline lá em casa. Tomar um banho. Colocar uma roupa... Ah! Decente. E aí... Eu vou mostrar para vocês. O tanto que é legal. Ver o Firmo escalando. Porque eu não consigo escalar por causa da minha unha, né? E não é uma coisa que eu gosto de fazer também. Mas eu adoro ficar vendo ele escalar. E eu vou levar o slackline. Eu vou tentar dar uma treinada. E... Ah, sei lá. A gente vai levar alguma coisa para almoçar. Porque lá é... Tipo assim, é meio longe. E não tem nada, basicamente, né? Só pedra e mato. E aranhas caranguejeiras. Que eu morro de medo. Lá onde o Fir escala. É tipo... Era uma... Tem umas partes que tem umas folhas... Tipo bambu. Bananeira, sabe? Que é a casa perfeita para aranha caranguejeira. Então, todas as vezes que eu vou, eu fico muito nervosa. Mas eu vou... É... Levar os meus venenos. Os meus repelentes. A... Vou de tênis, de calça. Para não correr esse risco, sabe? Mas assim, eu sempre fico muito... Muito atenta. Quando eu viajo para o mato, assim. Porque eu tenho realmente fobia de qualquer tipo de aranha. Mas a aranha caranguejeira. A tarântua, né? Que tem lá. E que você vê direto nas rochas. O Fir sobe na pedra. E aí tem uma aranha caranguejeira. Tem um buraco de aranha caranguejeira. Ele enfia a mão lá. Ele não está nem aí. Ele é esse tipo de pessoa, entendeu? Então... Por um lado é bom. Porque ele mata todas as aranhas. Todas, todas, todas. Que eu peço para ele matar. Mas é isso. Vou mostrar para vocês essa viagem. O vlog está com 72 horas de duração já. Mas eu espero que vocês estejam acompanhando o meu final de semana de não leitura. Gente, estamos aqui, ó. No meio do mato. O Fir tá ali com o drone. Tem a Carlinha ali que está escalando. E o namorado dela. E eu estou aqui só brisando. E vou mostrar para vocês as aranhas. Só para vocês falarem que eu não estou mentindo. Olha o tamanho dessa teia de aranha. E na rocha tem um monte, um monte, um monte, um monte. Todos esses pontinhos brancos são teias de aranha. Então, eu não vi nenhuma ainda para mostrar para vocês. Mas já já eu acho. E o Fir tá aqui com o drone. Deixa eu ver se eu consigo filmar o drone para vocês. Aqui o drone. E ali a Carlinha. Do namorado dela. Bom dia, galera. Hoje é domingo, 5 horas da manhã. O Firman ainda está dormindo. Eu estou aqui lendo mais um pouquinho. Já estou no capítulo 6. E o capítulo 6 basicamente é quase a metade do livro já. Os capítulos desse livro são bem cumpridos. Ontem a gente foi escalar. Então, eu não consegui mostrar muita coisa depois que a gente chegou. Porque a gente chegou muito morto. Eu não escalei. Primeiro porque a minha unha não permite escalar. E segundo que eu não sei se é muito a minha vibe. Assim, eu levei o slackline, mas eu não consegui montar ele em nenhuma árvore. Porque lá o chão era muito desnivelado. E é isso. Hoje é domingo de Páscoa. Eu ia pegar o ovo do Fir com o meu amigo ontem. Não consegui. Agora eu nem sei se eu vou conseguir pegar. Porque é domingo, né? Então, provavelmente, ele só vai receber o ovo dele amanhã. E ele me disse que ele vai me dar um livro de Páscoa. E eu já sei qual é o livro. É novembro 63 do King. Ele vai comprar. Ele não vai me dar hoje porque ele não tem ainda, né? Mas eu não sou uma pessoa que gosta muito de chocolate. Mentira, eu sou uma pessoa que gosta de chocolate. Mas chocolate tem glúten. E pra encomendar um sem glúten, sei lá, ele não conseguiu. Ele falou que era muito difícil. E eu nem faço questão também. Daí ele falou, vou te dar um livro. Eu falei, muito melhor que chocolate. Muito melhor. E ainda mais que é novembro 63 do King, né? E, gente, gatinho está dormindo na casinha dele. Vou mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir virar. Acho que eu vou ter que gravar outro vídeo. Gente, eu não queria acordar ele. Ai, já acordei, mãezinha. Já acordei você, meu amor. Eu já acordei você. Ai, como eu sou linda, minha mãe. Dormi. Tô roncando até, mãezinha. Gente, agora eu vim aqui com o calção. O calção. A samba canção do firmo e um top, que é a única roupa que eu tenho. Com o carro dele, que eu tenho dificuldade pra dirigir, pra pegar o ovo dele. Olha que coisa fofa. E... Ai, eu nem sei por que eu tô fazendo essa cena do meu domingo. Porque deve estar uma bosta. Gente, segundamos com o meu cabelo todo cagado. Tô aqui no escritório. Já resolvi. Tanta coisa. Tanta coisa. Tanta coisa. Vocês não têm noção. São 11 horas agora. E eu ainda tô resolvendo coisa. Ainda bem que não exige muito da minha aparência. Porque se fosse depender da minha aparência, de fazer audiência, de viver... Realmente, hoje não é o meu dia. Não é o meu dia. Mas sigo forte no trabalho. Porque, olha, hoje eu fiz muita coisa. Eu acordei super cedo. Não li, né? Já vim aqui pro escritório. Tô aqui desde as sete e meia. E agora eu tô indo lá nos meus pais almoçar. Meu livrinho tá na bolsa. E quem sabe dá pra ler depois do almoço. Ou assim, uma horinha. Vou tentar. E hoje eu vou fazer um sprint na Twitch. Então eu acho que vai dar certo. Vai dar certo a minha leitura. E eu acho que de hoje pra amanhã eu acabo. Esse vlog já tá gigante, né? Mas eu espero que vocês estejam gostando de eu mostrar um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia aqui. Gente, eu tô muito triste. Olha a minha estante bagunçada ali atrás. Eu tô muito triste com esse livro. É gatilho que fala. Eu tô muito triste. É uma história que tá mexendo comigo, sabe? Eu não sei se é porque eu tô muito sensível. Mas eu tô amando. Apesar de eu meio que já saber o final. Eu tô assim porque eu vou correr agora. Meio que eu já sei o final. Meio que talvez eu... Eu tô achando bem previsível. Mas tô adorando as frases e tudo que o livro fala. Agora eu não sei se eu posso falar pra vocês. Senão eu vou dar muito spoiler, mas... Caralho, que livro massa. Assim, eu espero que o final não seja o que eu esteja pensando. Porque talvez eu me frustre... Sem nem falar. Acabei de acordar. Talvez eu fique frustrada com o final. Se ele for realmente o que eu tô pensando. Porque eu já pensei no final desde o começo do livro. E se for realmente isso, e tudo indica que é isso, eu vou dar uma nota 3 pra ele. Mas assim, se eu não tivesse pensado no final, eu daria nota 5. É porque esse tema de ciência, de matéria escura, do gato de Schrodinger, é uma coisa que eu adoro. Que eu vivo assistindo no meu YouTube. E eu só vejo isso, eu só sei disso. Eu tenho uma pasta no OneNote. Só de matéria escura, é o gato de Schrodinger, multiverso, teoria das cordas. Então... E fora isso, eu assisto muita ficção científica, né? Eu assisto aqueles desenhos de drogado, Rick and Morty. Assisto... Ficção mesmo, tipo, interestelar, documentários de universo. Então, é meio previsível quando você já sabe disso. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender. Mas seguimos lendo. E agora eu vou dar uma corrida. Essa semana eu tô bem melhor do que eu estava no começo do vlog. E ontem foi um dia cansativo, mas eu consegui ser bastante produtiva. Agora eu vou descer no meu carro pra ver se eu acho meu tênis de corrida. Senão eu vou ter que ir caçando ele por aí. Talvez pode ser que esteja ou no meu escritório, ou no firme, ou nos meus pais. Porque eu sou esse tipo de pessoa que larga as coisas aleatórias nos lugares. E aqui em casa não tá. Então eu vou ter que... Antes de correr, eu vou ter que procurar meu tênis de corrida. Mas é isso. Eu tô quase no fim do livro, tá, gente? Esse vlog já já vai acabar. Estou aqui. Vou correr. Acho que eu vou correr uns 5KMs. Ou 6. Ou até eu esquecer... De tudo, sabe? É tipo uma meditação. Então eu vou só sem meta hoje. Decidi. Gente, não desistam de mim. Eu não terminei o livro. Eu ia colocar esse aqui pra fazer meu skincare, mas eu acabei esquecendo e fiz 100. Aqui temos roupas que eu lavei. E tô fazendo uma panqueca de whey com banana. Eu não terminei de ler o livro. Eu não sei se vou terminar. Porque é louca. Mas eu vou terminar em breve, gente. Eu juro. É porque ontem teve reunião do clube e eu fiquei só nessa função. E aí acabei que nem li antes de dormir. Também não li agora. Mas eu acho que hoje acaba. Hoje é quarta. Eu falei que ia acabar o livro no final de semana e hoje já é quarta. Gente, terminei matéria escura. Socorro. Terminei, terminei. Terminado mesmo. Consegui. Parabéns pra mim que lê que tem uma tartaruga. Gente, é o seguinte. Não era nada do que eu tava pensando. Não era nada previsível do que eu tava pensando. Eu achei que no final ele não ia ficar com a família dele. E eu já vou colocar um spoiler antes disso tudo, tá? Achei que ele não ia ficar com a família dele. Que ele ia se apaixonar pela Amanda. Que é uma mulher que ele conheceu na outra dimensão. Em que ele era o Jason que conseguiu ser um profissional melhor. Conseguiu fazer a caixa da superposição do gato de Schrodinger. Que fala no livro. Enfim. Eu achei que ele ia se apaixonar pela mulher que ele conheceu nesse mundo. Porque eles viajam pras outras dimensões juntos. Procurando o mundo verdadeiro do personagem principal. Que chama Jason. E aí eles acabam tendo quase que um romance. Mas o personagem não aceita. E ela queria muito. Ele não. Mas, gente. Eu amei o final. Eu amei o final. Foi um final bastante feliz. Tava esperando um final triste. Mas não foi o final que eu esperava. O Jason, no final das contas, ele realmente consegue voltar pra família dele. Ele tem várias reflexões nesse meio. De, ah, o que poderia ter sido a minha vida ser? O que aconteceria ser? Então, foi uma coisa que me deixou bastante pensativa. Mas eu acho que se a gente pensar no EC. A gente enlouquece. Né? E observem que tem uma espinha nascendo aqui. Outra nasceu aqui. Outra aqui. É a Bárbara com 30 anos. Só que adolescente. E tem outra aqui. Enfim. O que eu tava falando? Ai, me perdi. Enfim. E aí, no meio dessa história. No meio das transições de mundo. Que ele vai passando por várias dimensões, né? E as dimensões são mundos que acontecem na mesma linha. Então, tipo, não é que ele vai pro passado nem pro futuro. Ele vai pra outra dimensão que tá acontecendo a mesma coisa. Só que de uma forma diferente. Por exemplo, ele foi numa dimensão em que o mundo não tinha humanos, assim. Era tudo neve. Era só neve. Não tinha vida, sabe? Ele foi pra um mundo em que tudo era cinzas. Não tinha ninguém também. Ele foi pra um mundo em que era muito parecido com o dele. Que ele era um professor também. Mas, sei lá, ele tinha alguma coisa diferente nele. Então, eles viajam por essas diversas realidades. Tudo pra buscar o que ele tinha antes. Que era o mundo que ele conhecia, né? E aí, ele descobre que, na verdade, existem outros Jasons que também buscam as mesmas coisas que ele. Porque, como são multiversos infinitos, pode ter um Jasons que é 99,999999% parecido com você. E esse é o caso. Então, quando ele consegue voltar pro mundo dele pra reconquistar a mulher dele que tá com o outro Jasons, que fez essa troca, ele se depara com outros Jasons no mesmo mundo. É como se eu estivesse aqui, eu sou a Bárbara, mas tem 47 Bárbaras lá na rua, fazendo outras coisas e buscando a vida que elas tinham também. Então, ele faz um plano mirabolante que envolve aleatoriedade, assim, pra chegar na Daniela, que é a esposa dele, e explicar tudo pra ela. E aí, no final, ela escolhe ficar com ele. E os outros Jasons que queriam ela, aceitam, porque, na verdade, os Jasons que queriam ela, só queriam a felicidade dela. E como viram que ela estava feliz, falaram, beleza, não vou tentar atrapalhar, porque eu só vim aqui, eu passei por todo esse inferno, só por causa de você e do meu filho. Então, eu não vou te atrapalhar. E aí, no final, eles conseguem entrar na outra dimensão, o Jasons, a mulher e o filho, pra viver uma vida nova. E não dá pra saber qual é o mundo que eles entram, quem escolhe é o filho deles. Mas eu tenho certeza que é um mundo bem legal, então foi um final muito, muito feliz. É isso. Esse é o vlog, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu nem sei quando que eu vou editar, talvez hoje, eu tô indo dar uma corrida e uma meditada. E talvez hoje, talvez amanhã eu poste, eu sei que tem muito vídeo, muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E se você chegou até aqui, parabéns, guerreiro, porque foi um caminho muito longo esse vlog. E é isso, gente. Deixa o like, deixa o seu comentário de qual foi a parte do vlog que você mais gostou. E até o próximo. Quem sabe eu faço a vlog de Memórias do Subsolo, do Dostoyevsky. Mas eu já vi que é um livro muito pesado e eu tô passando por uns momentos muito difíceis na minha vida. E talvez eu deixe ele pra depois. Então pode ser que eu faça de Coraline, que tá ali. Mas é isso. Gente, obrigada. Beijos. Beijos.